Este ano tem novidades aí para o 7 de setembro. O tradicional desfile que acontece aqui em Brasília, como também acontece em outras cidades do país, né? Mas aqui na capital vai contar com a presença do presidente da república e de autoridades dos três poderes. Ele terá quatro eixos de apresentações na esplanada dos ministérios. É, Roberto, e o desfile também celebra os 220 anos de Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, e traz mensagens de sustentabilidade, manutenção da paz e união. Em Brasília, onde o presidente Lula desfilará no Rolls Royce Presidencial, os preparativos estão a todo vapor. Escoltada por blindados do Exército, a equipe ensaiou a rota com contingentes militares e bombeiros militares do Distrito Federal. Com o tema soberania, democracia e união, o desfile de 7 de setembro deste ano será um pouco diferente da tradicional comemoração da independência no país. Dividido em quatro eixos, o desfile deve ter cerca de 30 mil visitantes. Os temas das alas são paz e soberania, com a presença de militares integrantes das Forças de Paz da Organização das Nações Unidas e homenagens aos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira. Ciência e tecnologia, com o desfile de alunos de instituições militares de pesquisa, saúde e vacinação com equipes médicas das três forças e defesa da Amazônia, com soldados de origem indígena e pelotões que atuam na região. Para comemorar a Semana da Independência, o Congresso Nacional, no coração da esplanada, já está iluminado com as cores e os temas do desfile. A festa terá policiamento reforçado e os visitantes passarão por revista antes de poder circular na esplanada. Estão proibidos os drones em todo o espaço aéreo central de Brasília e a entrada com fogos de artifício, armas em geral, lasers e mastros de bandeira. Garrafas de vidro e latas também devem ficar de fora do desfile. Serão dois mil militares e centenas de estudantes de instituições que farão as apresentações durante duas horas de desfile. O encerramento será feito com a tradicional apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Legenda Adriana Zanotto